Chefe da casa escolheu, iaô, quem veste branco a pessoa ia, protege a senhora do ouro, a lei é o grande tesouro, Seis para juntar, diretamente de São Gonçalo, está presente a Porto da Pedra, entra em cima, tigre, Adoro, adoro, no toque do abené, chamei o povo, a povo virou descer, uma estrela loucura, flecha certeira de ordem, eu quero ver segurar, Cabeça feita quando vem me passar, e hoje, hoje vai ter flecha do ouro, mata virgem e deixa serenar, Brilha é uma emela, acerta a oriça, é o caçador, seu é verdade, Oqueiro, 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 menina pagueia, ao sol do tambor, oqueiro, oqueiro, pisa na areia, e bate o tambor, Chefe da casa escolheu, iaô, epaô, quem veste branco a pessoa ia, epa, papá, protege a senhora do ouro, A lei é o grande tesouro, precisa defender, se parar, oqueiro, o santo dança, céu relampejou, Não tem demanda, não tem rachiveiro, meu filho antes de luz da areia, e pôr, já escutava a voz dos terreiros, Tem pinta vermelha e branca, alma na ponta da lança, ensina nossas crianças, ensina a lutar, Memórias o vento não pode levar, escritas, a luz do luar, ataiapá, É xingar, canta pra primar, curibar, no pote do ar, veré, já tem um povo, A corpore não é sério, mas pela mão do mar, fecha a cerqueira de qualquer, Eu quero me segurar, cabeça preta, a mão que me passa, No pote do ar, veré, já tem um povo, a corpore não é sério, Mas pela mão do mar, fecha a cerqueira de qualquer, Eu quero me segurar, cabeça preta, a mão que me passa, Hoje vai ter festa no ouro, mas na vez tem que serenal, Brilha uma estrela, acerta o orixá, não cansa a luz, eu vou lutar, Pogueiro, Pogueiro, Pogueiro,후IDE espolheu o iaô, Ekaô, quem vês ebles, branco abençoeia, epá, papá, Protege a senhora com ouro, a lei é o grande tesouro, Seis pra defender, seis parados, cara O santo dança, seu relantejou Não tem demanda, não tem cativeiro Meu filho, antes de nos dar em cor Já escutava a voz dos terrenos O santo dança, seu relantejou Não tem demanda, não tem cativeiro Meu filho, antes de nos dar em cor Já escutava a voz dos terrenos O santo dança, seu relantejou A alma na ponta da lança Ensina nossas crianças, deixe de lutar Menores do vento não pode levar Escritas, a luz do luar Bota aí a barra, é xingar Canta pra afirmar, curiva Vá pro papo, barteré Já veio o povo, a propriedade é certo O santo dança, seu relantejou Vá pro papo, barteré Já veio o povo, a propriedade é certo O santo dança, seu relantejou Vá pro papo, barteré Eu quero bem segurar Cabeça feita quando se me passa Qualquer ordem é qualquer maior Vá pro papo, barteré E aí E aí E aí E aí